E se a gente falou de caso revoltante, vamos falar de mais revoltante ainda. Isso aqui, realmente, eu li hoje pela manhã, trouxe pra vocês, porque realmente é algo difícil de acreditar. Criança fica em estado grave após madrasta obrigá-la a comer lagartista. Isso aconteceu em Formosa, que fica aqui em torno do Distrito Federal. E a história é essa. A internação ocorreu no sábado, seis dias depois do menino ter sido obrigado pela madrasta a engolir uma lagartixa lá em Formosa. Ele foi internado com uma grave infecção no estômago. Ele teve que comer essa lagartixa. Segundo a mãe da criança, ela informou que tudo aconteceu durante o final de semana de 4 e 5 de novembro, quando a criança ficou na casa do pai. Segundo ela, a madrasta do filho e a atual sogra do ex-marido dela mataram a lagartixa e obrigaram a criança a comer a lagartixa. Você imagina a situação dessa, a mãe sabendo disso, do que é que aconteceu. Segundo a mulher, a mãe, essa informação de que a criança comeu a lagartixa foi passada pelo filho e confirmada pelo pai pelo WhatsApp. O homem contou que não estava no momento quando isso aconteceu e tinha deixado, ele tinha saído e deixado o menino sob os cuidados da companheira e da atual sogra. Então você entra aí nessa matéria para entender. A criança foi internada em estado grave por conta dessa situação. Imagina a revolta da mãe de deixar o filho com o pai e receber a criança de volta numa situação dessa e descobrir que uma pessoa que estava ali para cuidar, para zelar por aquela criança, acabou fazendo com que ela comesse uma lagartixa morta. Então entra no metropolis.com para entender melhor essa história revoltante.